Eu conheço um caboclinho honesto e trabalhador Um rapaz muito direito, um rapido respeitador Na vida sofreu bastante e ninguém lhe dava valor Mas com raça e coragem tornou-se um vencedor E aos trancos e barrancos saiu do fundo do poço E pra si, eterna vida, não precisou de alvoroço Mostrou para muita gente que através do seu esforço Que até já atrapalhou Só em troca do almoço Mais um dia em desespero deu um balanço na vida E foi com dificuldade e ele largou a bebida Com humildade e inteligência vai vencendo essa corrida Hoje caminha com a sorte Que há tempo estava esquecida Pra chegar onde chegou, levantou de madrugada Construiu sua casinha lá na beira da estrada Sua lavoura na serra está longe da agiar Tem também seu próprio carro Levo a vida tão sonhada A Vodrinho na da roça conseguiu sua vitória Com muita luta e suor construiu sua trajetória Lutou muito, mas venceu conquistando sua glória Joaquim Carlos de Sousa Parcou seu nome na história